Uhuuu! Ela passou ao contrário, é o primeiro dano, acho que tem que fazer que toca. Música 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 Eu já sou o que euScript Amém. 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 E a pressa de playa Ah! A rindo, a missa É lorinha Yo, 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 your deck is on fire Yo, 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 we want to transpire Eu sei lá Yo! Your deck is on fire E a pressa de playa And just come Oh! With what you can inspire With my deck is on fire My deck is on fire Yo, yo, yo I will be here I will be here Oh! Your deck is on fire O que é isso? O que é isso?